A CIDADE NO BRASIL Eu cliquei no vídeo passado, motivo pelo qual eu estava um pouco ausente aqui, mas se você não viu, eu vou explicar rapidamente. Eu me casei, tem pouco mais de uma semana, estava em viagem de lua de mel, acabei pegando outros projetos. Então esse vídeo eu estou regravando aqui, na verdade, voltando a gravar aqui no Livros e etc. O cenário já mudou um pouquinho, eu já uni a minha biblioteca com a Biblioteca da Primeira Dama. E fica até o final que vai ter um sorteio de livros aqui. Eu quero mostrar também alguns livros que eu adquiri na minha viagem de lua de mel a Buenos Aires, na Argentina. Eu não sabia, e aqui fica a curiosidade para quem tiver interesse em um dia ir para Buenos Aires, na Argentina mais especificamente falando. A Argentina não cobra, cobra muito pouco imposto sobre livros. Então eu fiz assim a feira, comprei vários livros por um valor muito módico. Vou mostrar aqui alguns livros, algumas pérolas que eu consegui encontrar lá em um sebo ali na Avenida Corrientes. E aí fica a recomendação para se você gosta de livros e um dia for a Buenos Aires, leve um dinheiro interessante aí para separar, para comprar livros. E no final eu vou dizer como é que você pode participar do sorteio de alguns livros. Bom, como eu falei, esse mês, um mês e meio atrás mais ou menos, eu me vi atarefado com várias coisas, entre... É óbvio. Não somente o casamento, como eu peguei outras atribuições, minhas leituras desandaram totalmente. Estou muitíssimo atrasado com minhas leituras de 2019, tanto política quanto a dos romances. E vai ser difícil eu voltar ao ritmo normal, já que eu acabei pegando vários outros afazeres nesse meio tempo, não somente além do casamento. Eu também estou participando em um programa de rádio sobre política. Vou deixar aí embaixo, aqui na descrição, se você quiser ouvir um pouco a minha opinião sobre política. Também fui aprovado num curso de economia relacionado à Escola Austerica de Economia. E eu tenho aí duas, três semanas para ler mais de 800 páginas. Isso só é a bibliografia básica do curso. Então, assim, toda a minha leitura está um pouquinho atrapalhada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a minha viagem a Buenos Aires, na Argentina, na Lua de Mel. Eu não sabia, na verdade eu sabia mais ou menos que a Argentina era um país muito literato, um país que as pessoas liam muito. Mas não me passou pela minha cabeça pesquisar o valor dos livros lá. E aí eu chego lá, na Avenida Corrientes, que tem lá na Argentina, lá em Buenos Aires, no caso na cidade de Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, para ser mais específico. Você encontra vários erros e várias livrarias. Então eu adentrei um desses com minha digníssima primeira dama e comprei vários livros. Comprei mais de 25 livros, num valor equivalente a 240, 260 reais. Vários livros que você não encontra aqui nesse mesmo valor e vários livros de arte, especificamente falando. Os livros de arte eu não vou mostrar. Eu quero mostrar só algumas pélulas que eu comprei. E no final eu vou mostrar os 10, os 10 não, os 9 livros que eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. Então fica até o final que eu vou mostrar como é que você pode participar. Rapidamente, como fã de Shakespeare, é claro que eu comprei Romeo e Julieta, uma versão em espanhol. Então assim, minha biblioteca aqui, minha humilde biblioteca, tem várias peças de Shakespeare, vários romances, os sonetes de Shakespeare. E aí eu quis ter uma versão em espanhol da, a maioria das melhores histórias do William Shakespeare, Romeo e Julieta. Acho que isso aqui custou, sei lá, 6 reais, o equivalente, trazendo aqui, adaptando para a nossa moeda, né? Um outro livro que eu sou muito fã, na verdade, uma outra obra que eu sou muito fã é o Senhor dos Anéis, do querido e estimado Professor Tolkien. Inclusive eu tenho aqui mais de 10 livros só de Tolkien, não tenho a coleção completa ainda, mas pretendo ter um dia. Eu encontrei essa versão aqui do Senhor dos Anéis em espanhol. É o Senhor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. É o primeiro livro, no caso, equivalente à nossa aqui, versão em português, da Sociedade do Anel. Acho que eu paguei aqui 12 reais, 13 reais, equivalente à nossa moeda aqui, esse livro do Senhor dos Anéis Tolkien em espanhol, né? Um outro livro, claro, que eu não podia deixar de comprar, eu pensei, eu botei na minha cabeça, Se eu estou na Espanha, eu tenho que comprar um clássico que seja originalmente escrito em espanhol. E aí eu escolhi comprar o Don Quixote de la Mancha, do Miguel Cervantes, essa edição maravilhosa, edição capa dura, edição fantástica, linda, linda. Se eu disser a vocês o valor, vocês não vão acreditar. Paguei o equivalente a 25 reais nesse livro. Certamente você não encontra um livro com essa qualidade, com essa primazia nessa edição, por esse valor aqui no Brasil, por esse módico valor de 25 reais. E aí eu vou poder ter a oportunidade de ler Don Quixote de la Mancha na língua original. Eu sei muito bem, como linguista de formação, que uma tradução, ela tira alguns nuances que o autor colocou na sua obra, que você só tem acesso, você só tem conhecimento quando você lê a obra no original. E eu consigo ler mais ou menos em espanhol, então eu vou me aventurar a ler. Eu tenho uma outra versão do Don Quixote de la Mancha em português, com as ilustrações do Gustavo Doré, uma edição linda também da Nova Fronteira. Então quando eu vou começar a ler o Don Quixote de la Mancha, inclusive esse ano é a ideia, eu vou cortejar tanto a versão em espanhol quanto essa versão em português. E por 25 reais esse livro, não tem comparação. Você não encontra um livro dessa benfeitura aqui no Brasil por esse valor de 25 reais. E aí eu pensei também, por que não levar uma biografia do Cervantes para poder ler em conjunto e poder entender um pouco mais da vida do cara, do autor que escreveu Don Quixote de la Mancha. É interessante você entender os nuances da vida pessoal do autor na sua obra. Então a biografia é equivalente a 5 reais do Miguel de Cervantes, escritor do Don Quixote de la Mancha. Para encerrar, não vou mostrar todos, foram mais de 25 livros, senão o vídeo vai ficar gigante. Eu adquiri essa coleção do Sin City, a obra completa. Para quem não conhece, eu vou deixar na descrição o trailer do filme Sin City, para mim um dos melhores filmes, adaptações de história em quadrinho que existe, a direção do Frank Miller e participação especial do Kent Tarantini. Aqui é uma versão em quadrinho do roteiro adaptado, vamos dizer, do filme. São 6 edições, no Brasil você não encontra por um valor no mínimo 200 reais. Aqui eu paguei 36 reais por essas edições. Então assim, fica a dica. Se um dia você for ao Buenos Aires, leve dinheiro, leve uma mala. Eu trouxe a mala abarrotada de livros, mais de 25, 26 livros. Eu paguei 230, 240 reais, como eu disse lá no início. Vários livros de arte por um valor muito módico que eu comprei. Até aqui, em algum lugar aqui da biblioteca, não sei se vocês conseguem ver. Não vou mostrar aqui no vídeo, senão vai ficar um vídeo gigante. Então assim, por esse motivo é óbvio, não somente o casamento, como outros motivos. É que o canal ficou um tempinho, um hiato, vamos assim dizer, mas eu me expliquei no vídeo passado. E aí pra voltar e pra trazer de novo vocês a participarem aqui do canal do Zé, etc. Eu pensei, quando nós terminamos de organizar aqui a biblioteca ontem, passei o dia todo colocando aqui essas prateleiras, organizando aqui em estante, eu e minha esposa, nós vimos que temos livros repetidos e alguns livros que nós queremos doar. Então por que não fazer aqui no livros e etc. Então assim, rapidinho aqui, se eu só pegar aqui, são esses 9 livros que nós iremos doar. Então assim, vou mostrar rapidinho aqui, uma versão em mangá do Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. Eu já fiz vídeo sobre essas edições da LPN e Pocket, eles pegam clássicos e transformam em mangás. Vou deixar aí embaixo aqui na descrição, muito bom inclusive, pra quem quiser ler e conhecer obras clássicas, numa visão um pouquinho diferente que a visão mangá, ou seja, história em quadrinho japonesa. O outro livro que vai entrar pra doação, A Arte da Guerra do Maquiavel, um clássico distópico do Hebert Bowery, Fahrenheit 451, inclusive. Em breve vai ter vídeo aqui no canal. Um outro clássico, por que não? Kafka, a metamorfose. Franz Kafka, a metamorfose. A Arte da Guerra de Sun Tzu, por incrível que pareça, são livros diferentes, apesar de terem o mesmo título. Esse aqui é do Nicolau Maquiavel, esse aqui é do Sun Tzu. Esse aqui é o grande clássico, né? Um livro de arte, Grandes Mestres, do Leonardo da Vinci. Um outro clássico do romance, da Emily Bronte, O Morro dos Ventos Vivantes, inclusive, tá no meu radar de leitura, desse livro aqui da Emily Bronte, O Morro dos Ventos Vivantes. Um clássico, por que não, né? Do George R. R. Martin, Crônicas de Gelo e Fogo. Esse aqui é o primeiro livro da série, que todo mundo deve conhecer por causa da série, Game of Thrones. Esse aqui é o primeiro livro. Daqui foi que saiu o título da série, por incrível que pareça, Crônicas de Gelo e Fogo, da Guerra dos Tronos. E um livro de filosofia do Olavo de Cavalho, que eu e minha esposa percebemos que eu tenho um, e ela tinha um. Então nós decidimos dou lá um desses livros. Então são nove livros. E eu vou fazer o seguinte, vai ser um dos nove livros, vão pra uma pessoa só. Não vou dar um livro pra cada pessoa. E é muito simples. Basta você me seguir no Instagram, e aí você vai poder estar participando, beleza? Vai ser simples. Eu vou mandar uma pergunta lá no Stories do Instagram, você responde, e aí você já tá concorrendo. Eu vou fazer o sorteio por lá mesmo, e lá mesmo eu já divulgo o resultado. Infelizmente, esse sorteio só vai ser, assim, as pessoas que puderem participar vão ser apenas as pessoas que residem aqui no estado de Sergipe, porque fica até melhor pra mim entregar esse livro à pessoa que vencer, entregar e mando. Eu tô sem condições de, no momento, enfim, várias despesas do casamento e outras tantas despesas. Então eu estou sem condições financeiras de enviar esse livro pra alguém. Então a ideia, na verdade, só vai poder participar pessoas que residem no estado de Sergipe, nesse sorteio, pelo menos. Então a pessoa que ganhar vai ganhar todos os nove livros. Então é simples. Basta me seguir no Instagram, vou colocar lá uma charada, alguma coisa, quem responder e quem acertar já tá concorrendo. Se mais de uma pessoa acertar, eu pego as pessoas que acertaram a charada e aí sorteio entre elas os nove livros. Aí a pessoa ganha todos os nove livros e preferência entregam pessoalmente. Beleza? Então assim, agradeço, peço desculpas pelo meu hiato, mais de um mês sem gravar vídeo, mas a ideia é que agora toda semana tem um vídeo, agora que eu organizei aqui o estúdio, agora que tá tudo mais organizado, por assim dizer, aqui nesse espaço de leitura, da minha humilde biblioteca. Beleza? Então por esse vídeo é só, se você gostou já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalha o vídeo, pra que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Não esqueça, pra ganhar o livro, pra poder concorrer aos nove livros aqui que eu vou doar, tem que me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Então nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Por esse vídeo é só, até a próxima, tchau, tchau!